Levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá Levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá Salve meus irmãos, é com a graça de Deus que começamos mais um programa Encontro no Cruzeiro E mais uma vez temos a oportunidade de estar trazendo para vocês o esclarecimento do sacerdote Lúcio Salve Lúcio, muito boa tarde, muito bom dia e muito boa noite Cumprimentando assim para todos aqueles que virem o nosso programa independente do horário Salve meu irmão Bom dia, boa tarde, boa noite E aí João, como é que está as coisas? Está tudo bem? Tudo tranquilo, tudo na paz Temos a oportunidade de conversar hoje Eu sei que nosso tempo está difícil ultimamente A gente precisava gravar mais Mas até que bom que a gente está podendo gravar hoje Lúcio, vamos fazer um programa hoje Com aquele tema que você me propôs De quem entra na Umbanda Tem alguma bênção, tem alguma coisa atendida E depois sai dela Ou quem não se encontra dentro da Umbanda E depois sai difamando a Umbanda Você já viu o caso assim? Vamos na verdade explicar como é que foi a minha proposta com você Do tema Que na verdade, João, é assim É o que eu tenho visto ainda É que tem muita gente que passa pela Umbanda Passa pela Umbanda Passa por terreiros Vai ali, ganha uma coisa, ganha outra Ou então entra na Umbanda em estado de grande dificuldade E essa pessoa, ela não consegue se ver livre do problema Rapidamente Rapidamente Por quê? Porque você, mais do que ninguém Sendo Umbandista Sabe que a Umbanda Ela é sincera Ela não trabalha com emoções A Umbanda trabalha Falando a verdade A Umbanda não tem Como é que eu vou dizer? Ela não tem artifícios Para mover a sua emoção Ela fala diretamente Do problema que está acontecendo E de que muitas vezes a solução demora A solução não é rápida E o que que acontece? O que que eu tenho visto? Pessoas que entram na Umbanda Ficam um ano, um ano e meio Não resolvem o problema E vão para outros cultos aí Protestantes E tal E começam a falar assim Ah, minha vida estava perdida Eu estava na macumba Como se a Umbanda Fosse a culpada Do problema Que ela já levou Para a Umbanda Que não teve A humbridade A sinceridade De entender a gravidade De seguir os caminhos Para poder se curar Ela não se encontra Na Umbanda Não deixa a Umbanda Trabalhar por ela Não deixa os guias Trabalhar por ela Ela quer trabalhar Dentro do mérito E da crença dela E não dentro Do que a Umbanda propõe E depois vai para outro culto Onde na maioria das vezes E eu digo por experiência Por ter sido pastor Você encontra uma série De artifícios Que trabalham as emoções Trabalha a psicologia Usa palavras e frases De impacto E acaba a pessoa Detonando com as religiões De matriz africana Falando mal da Umbanda E aí elas acabam se envolvendo Num culto Que trabalham muito a emoção Então assim João Isso de certa forma Tem me incomodado mais Nos últimos tempos Porque a Umbanda Tem sido muito divulgada Amplamente divulgada Hoje nós temos Muito material de Umbanda De Candomblé De Quimbanda Dos cultos ali De matriz africana E eu não entendo Por que as pessoas Decidem Denegrir Uma religião Porque elas não encontraram Uma resposta Dentro dela E também não encontraram Nesses novos cultos Elas saíram De uma proposta Sincera Dentro da Umbanda De solução Onde envolve O título da sua rádio Uma reforma interna Uma reforma interior Ela tem essa proposta Na Umbanda Mas ela decide Ser enganada Através da emoção Esquece tudo Abandona tudo Agora é nova vida Mas o problema Está ali Latente e vivo Então assim Eu acho que as pessoas Deveriam ter Uma certeza Essa certeza Elas deveriam ter Eu não consegui vencer Na Umbanda Eu não consegui vencer Na Kimbanda Eu não consegui vencer No Candomblé Porque eu não sou sincero comigo Porque eu não quero Acreditar nas leis espirituais Porque eu quero Que as coisas se resolvam Da minha forma Da minha maneira Do meu jeito Infelizmente Existem muita gente Aí No mundo inteiro Que topa pegar Essas pessoas E colocar cabrestos Fechar A visão Dessas pessoas E trabalhar No emocional Sim Então assim Isso tem me incomodado Eu tenho algumas pessoas Que já fizeram Trabalho comigo Hoje são evangélicas Que não falam comigo Me bloquearam No Facebook No WhatsApp Não falam comigo Pelo simples fato Deu ser um bandista Deu ser Kimbandeiro Então eu só prestava Então Até o momento Que eu me propus ajudar Mas a partir do momento Que você começa a ouvir Das entidades Que a mudança Tem que começar Dentro de você Tem que começar De dentro pra fora Eu não presto A Umbanda não presta Você entende? Sim Perfeitamente Porque assim Trabalhar a emoção É muito fácil Eu fico pensando Se eu usasse A homilética E se eu usasse A hermenêutica Dentro do panteão Yorubano Que estrago Que eu não faria? Seria Mas o interessante É que geralmente Quem é sacerdote Sabe E tem esse conhecimento Lúcio Sabe do problema Que ele induz Caso você use ele De forma negativa Porque na Umbanda Nós temos Como você falou A questão da sinceridade Utilizamos sim O sentimento Para despertar Muitas das vezes Uma necessidade Que a pessoa tem Mas esse sentimento Da forma que você colocou No meu ponto de vista São três Primeiro A vaidade A partir do momento Que você é uma pessoa melhor Porque está seguindo Um culto diferente agora E está saindo de algo Que você considerava negativo A vaidade Segundo O medo Se você não fizer isso Você vai para o inferno Então tem pessoas Que cultuam A Deus De determinadas formas Não por amor a ele Ou por dizer Querer chegar Se aproximar dele Mas por medo Por medo Por medo De ir para o inferno E a outra É o desejo É o desejo Material Se você fizer isso Se você contribuir Com isso Você vai ter Alguma coisa E não A doação De coração E o crescimento Que se obtém Na Umbanda As pessoas dizem Que na Umbanda Não se tem Determinadas coisas Materiais Se tem sim Porque a partir do momento Que você se reforma A partir do momento Que você se melhora Sua energia muda Você começa a atrair Coisas melhores Para a sua vida E consequentemente O crescimento financeiro Também Só que é difícil De algumas pessoas Terem esse entendimento Eu quero chegar lá Só para obter a cura Dependendo da necessidade Que você tenha Você vai chegar Você vai ser tratado Atendido E vai ser realmente curado Mas tem casos Que você vai precisar Ter todo um trabalho Seu também Não é simplesmente De jogar o seu peso Em cima de uma entidade Para que ela resolva Você vai ter o trabalho Junto dessa entidade Para que você se recomponha Que você se realinhe Para que você solucione O seu problema E são esses grandes casos Que às vezes levam Mais de um ano Que algumas pessoas Não conseguem ter Esse entendimento E por isso Saem E ainda falam mal Do lugar que acolheu eles Bem Eu costumo dizer É o seguinte É uma comparação Que eu faço Que eu acho Que você vai concordar Comigo Eu acredito Que a Umbanda É o tratamento E esses novos cultos Que trabalham Com a emoção Da pessoa É a droga Por quê? Como assim? Lembra do soldado No Vietnã? Ele era Ele pisava numa mina Perdia a perna Então ele precisa De um tratamento Mas ali Ele não tem como Ter um tratamento Como ele era tratado? Eles vinham E aplicavam o ópio nele A heroína nele E ali dava um êxtase nele E ele esquecia Que estava com a perna Rompida Sem a perna A perna Decefada E ali ele ficava Até ele esperar Para ter o tratamento dele E quanto mais Ele se envolvia Ou falava da dor Mais heroína Ele recebe Então eu vejo Muito Muito O anestesiar do ego É O cultos Diferentes Da Umbanda Da Kimbanda Do Candomblé Dos cultos espiritualistas Eu vejo Dessa forma Você chega lá Com muita dor Com muito problema Ele te aplica Um ópio de emoção E não resolvem nada E ainda conseguem trabalhar A cabeça das pessoas E eu digo isso Porque é muito fácil Você trabalhar A cabeça das pessoas Quando você sabe a técnica E aí acaba Essa pessoa Se perdendo Como ser humano E aí começa A agir realmente Mediante o que o meio Dela está trazendo O que o meio Dela vai trazer Olha Sua vida está assim Porque você Estava lá na Umbanda No Candomblé Você piorou sua vida Porque você procurou Demônio Porque chama Você sabe Que ele chama As nossas divindades E entidades De demônios Sabe Então assim Eu acho incrível Como é que a pessoa Não tem a percepção De poder encontrar A sua verdade Dentro de uma Vertente espiritualista Que te permite tudo Estudar qualquer coisa Ler qualquer coisa Enquanto outra vertente Te coloca aqui Para ler Somente aquela literatura Ligada Aquela vertente Somente esse livro Que traz a verdade Tudo que estiver Fora daqui É do capeta Então eu vejo Que as pessoas Têm muita dificuldade Em se curar espiritualmente Em crescer espiritualmente Porque elas querem Que os problemas Delas sejam resolvidos Na hora delas A moda delas E do jeito Da maneira delas Que muitas das vezes Não é o que elas precisam Exatamente Às vezes a gente Não tem a consciência De De que De fazer o melhor pedido Muitas das vezes Quando eu quero uma coisa Eu Olha Eu quero isso Mas se for de um jeito Se isso não for o melhor Para mim Eu confio em vocês Para que vocês Me auxiliem A obter Uma coisa até mesmo melhor Porque eu sei que vocês Têm uma visão maior E mais expandida Do que a minha É questão de percepção Mas uma coisa interessante Lúcio Segundo o que eu acredito Cada religião Teria uma função Eu não vou abordar Todas elas Como por exemplo A religião budista O autoconhecimento A religião evangélica Seria a disseminação Da palavra De Deus no mundo A religião católica O desenvolvimento Da cultura Passada De Deus Segundo O Cristo A Umbanda A Umbanda Meus irmãos A gente é soldado A gente é caçador De magia negra A verdade é essa Tudo que é de negativo Tudo que é de ruim Tem que Geralmente quando chega na Umbanda É tratado e direcionado ali Então Para alguém Que chega na Umbanda E quer trabalhar na Umbanda E não tem a consciência De que ela como médium Vai auxiliar Outras pessoas E consequentemente Vai ser auxiliada Por sua família espiritual E por todos os outros camaradas E compadres E comadres Que tem dentro da Umbanda Para nos auxiliar Quanto a principalmente Questões materiais A pessoa Ela já começou errada Porque a primeira coisa Que ela tem que saber Na Umbanda É que aquilo ali É como se fossem pronto Socorro Muitos terreiros São como se fossem pronto Socorro espirituais E não se leva em conta E não se leva em conta isso Se leva em conta O umbigo Lembra do umbigo? De querer fazer Somente aquilo que eu quero Do jeito que eu quero E a mesma coisa O médico Chega numa casa Quer discutir com um pai de santo De 40 anos de idade Entrou na casa ontem Como? Então É tudo uma questão De consciência E Indo um pouco mais além Lúcio Pessoas só se deixam Ser manipuladas Por Doutrinas De todos os tipos Quando elas são carentes Quando elas não têm Digamos assim Domínio próprio E consciência Para discernir O que é o melhor Para elas Você ficaria hoje Com a consciência Que você tem Num local Onde te botaria Para trabalhar Onde teria O Sugariam você De todas as formas Possíveis Financeiramente Você não ficaria Lúcio Tanto é que você não ficaria Que você Tendo essa consciência Você como zelador De santo Dentro da sua casa Você não faz a mesma coisa Você pratica o amor A paz e a caridade E você também Trabalha de forma Que você possa ter O seu lucro De forma digna Só que as pessoas Hoje em dia Quando começam Um trabalho de santo Principalmente os novos Zeladores Novos pastores Pazes eu não vou colocar Nessa panela Porque eu não vi Nesse balaio Nesse balaio Porque eu não vi Não vi isso acontecer ainda Mas novos zeladores E novos pastores Entram muito na questão De querer o financeiro Para si Manipulando outras pessoas Isso é fato Isso é fato Mais do que comprovado E é o principal Caso É o principal Deturpação Das religiões afro E das religiões evangélicas As quais nós estamos Falando agora E devem ter outros Cultos espiritualistas Principalmente do culto Da magia Que eu pratico Que devem ter Essas dificuldades também Até mesmo Pessoas que dizem Que fazem grandes trabalhos E não fazem nada Postam foto de trabalho De outras pessoas Não é Lúcio? Exato Já postaram foto De trabalho meu Mais de uma vez Enviaram para as pessoas Foto de trabalho meu Por isso Até no outro programa Eu conversei com você Sobre isso E falei para você Que eu não publico Foto de trabalho Porque O que é que está tendo? É uma turminha nova Que sequestra A foto da gente Pega trabalho E envia A foto do nosso trabalho Para aquela pessoa Como se fosse ele Que tivesse feito Hoje João Eu estou ditando Uma regra nova Já há alguns anos Foi até a ideia Do Elailson Eu além de filmar Eu fotografo Com o nome da pessoa E com o jornal Com a data do jornal Para mostrar Filmo Falar aqui Está vendo o seu trabalho Aqui assim 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 Porque tem gente Que sequestra Em nome do que? Do domínio sobre o outro Em nome da ganância financeira Porque O que que acontece? Esse pessoal novo Que entra Eles enxergam A nossa religião Como uma possibilidade De ganho financeiro Fácil Eles não sabem Que eu Muitas vezes Tem até No meu facebook Eu tenho postado Muito Três horas da manhã Eu estou iniciando O trabalho Eu vou até Seis horas da manhã Nem fala Tem dia Você sabe disso João Porque você me acompanha Mais tempo Mas tem dia De eu acordar Oito horas da manhã E trabalhar Até onze horas da noite Montando o trabalho A distância Para as pessoas Então o pessoal Não entende O que que é Você tem que Você está com um trabalho Com uma pessoa Que está na Alemanha Essa pessoa Liga para você No horário de lá Está de madrugada Aqui Precisando de um auxílio Você tem que acordar E atender Mas tem um outro aspecto Que eu queria te falar Ainda Sobre A questão Da deturpação Desses outros cultos Eu estava conversando Com um jovem Há mais ou menos Um mês Um mês e pouco E aí ele falou E aí Você estava desviado Está desviado Eu falei Não Eu não estou desviado Eu não sou desviado E não estou desviado Eu estou na minha religião Rapaz Isso aí vai acabar Com a sua vida Eu falei Não Tudo que eu tenho Na minha vida Quem me dá É Deus São os orixás E as entidades Aí o diabo Costuma dar É uma É uma É um contraponto É assim É uma contradição Eles acham que a gente Acredita no diabo Do mesmo jeito Que eles acreditam Sim Mas se você Não tem nada na vida É porque o diabo Tomou Mas se você Tem alguma coisa Na vida É porque o diabo Deu Eu não entendo Ou é uma coisa Ou é outra Não tem como você ser As duas coisas Então assim Nós estamos aí Que nem Eu falei pra você Nós temos A nossa chacrinha agora Compramos a nossa chacra Vai virar um santuário Estamos trabalhando Pra criar o primeiro santuário Do centro-oeste Voltado pra Umbanda Um local pra reuniões Cultos Que a gente vai ter aqui Isso já é um progresso E aí eu comentei Eu falei Olha Inclusive eu vou fazer um santuário Eu comentei com ele Eu vou fazer um santuário de Umbanda Eu comprei uma chacra É uma chacra pequena Mas é uma chacra Tem rio e tal É o capeta É o demônio O diabo tentando seduzir você E você seduzir outras pessoas Falei Meu irmão Você tem o seu retiro espiritual Você tem chacra Será que também não seria o demônio Encurtindo ideias E emoções erradas nas pessoas O cara só falou Eu vou me chamar De excomungar De estar blasfemando Gostam de criticar Mas não gostam de criticar É ruim isso Eu tomo paulada todo dia No Youtube No Facebook Olha só O pessoal Você vai dar O seu testemunho O pessoal entra No bate-papo com você Do Facebook Pra falar mal Você Você É Acha ruim Acha Mas você não aceita Ué João Como não Tem que se entender A consciência De que se fala com você Eu gosto muito De me colocar na posição Da outra pessoa Pra ter um entendimento melhor Aqui no Facebook Geralmente As pessoas Vêm pra perguntar Pedir orientação No Youtube Também pedem muita orientação Pra meter mal O pessoal gosta de usar O pessoal gosta de usar o e-mail Não sei porque Comigo O pessoal Quando manda aquelas críticas Não construtivas Gosta de mandar no e-mail E quando tem alguma crítica Não construtiva No canal Eu apago Eu nem respondo Eu apago Agora As críticas Que são construtivas As ideias Pra melhorar São sempre bem vindas Porque o trabalho É reforma interna Então é uma coisa evolutiva É uma evolução Por exemplo As pessoas Às vezes reclamavam Que o som estava baixo Comprei um microfone novo Melhorei As pessoas reclamam Que eu devia ter uma abordagem Fazendo determinada pergunta Falar mais sobre algum assunto Eu vou e faço Agora Se você vai jogar Uma coisa negativa No ar Só contra Sem qualquer embasamento Pra uma melhoria Eu nem levo em conta Eu uso muito O João Hoje em dia E eu perco Bastante tempo Na internet Com esse tipo De atitude Que eu tenho E aconselho A quem está assistindo O programa agora A ter a mesma atitude Quando eu leio Ou quando eu vejo Um vídeo no Youtube Ou eu leio Em alguma página Ou blog Alguém falando mal De entidade De um bando Falando mal Do culto De matriz africana Eu denuncio No Safe Safe Net Como discriminação religiosa Eu já consegui Fechar muito blog E muita página Com isso Eu denuncio mesmo Eu vou lá Seleciono O endereço E coloco A denúncia Feita Porque assim É inadmissível É inadmissível A gente levar Tanto xingamento Tanta ofensa De cultos Que deveriam Estar salvando almas No lugar de estar Criticando o nosso trabalho Eu fiz uma brincadeira Num grupo que eu tenho Que eu tenho não Que eu faço parte E aí eu postei Eu fiz uma brincadeira Com uma imagem De Jesus Cristo De um meme De um crucifixo O Jesus Cristo Está com a mão Ele quebrou E aí ele ficou pendurado De um lado E ficou só uma mão Próxima Do outro lado Da cruz E eu postei isso aí Por que você postou Eu postei isso aí Porque o pessoal Posta coisa de macumba Direto Fazendo piadinha Com macumba Com banda E eu dou risada Você sabe que a gente Dá risada A gente gosta de ver Aquele programa Do Hermes e Renato Que tinha que falava Do Eu lembro Eu lembro Eu lembro A gente dá risada Programa do mal Exatamente A gente dá risada Então o pessoal Faz muito brincadeira Assim Aí eu postei isso Essa imagem Esse meme Cara Eu fui massacrado Eu falei Mas vem cá Vocês podem fazer piada Com o meu culto E eu não posso fazer Com o culto de vocês Ah mas é um desrespeito A Jesus Cristo Eu falei Mas você faz desrespeito Ao preto velho Da minha Umbanda Ao Exu Da minha Umbanda E eu dou risada É uma piada Então assim Eu vejo Que há aquela questão Eu posso atacar Mas você Se tem uma religião De culto De matriz africana Você não pode responder E não pode fazer piada Com a gente É muito ruim Então eu não sou a favor De acabar com as piadas Eu sou a favor De fazer piada Para todo lado Para todo mundo Concordo Porque eu acho Eu acho que esse negócio De só eu tenho razão Só eu posso falar É muito errado E censurar o outro Também eu acho errado Eu acho que todo mundo Tem que falar Concordo com você Concordo Sinceramente eu concordo Mas o interessante É que como eu falei antes A igreja evangélica Qualquer forma de culto Não só evangélico Mas espiritualista Ele promove o bem Ele promove o desenvolvimento São pessoas Que deturpam a palavra Em vez de utilizar ela De uma forma produtiva E benéfica Exatamente Temos tanto A Bíblia Ela é um livro Que pode auxiliar Tantas vidas Que pode ajudar Tantas pessoas Utilizando Tendo interpretações Digamos assim Mais produtivas Do que intimidadoras Que geralmente Algumas pessoas Utilizam passagens Versículos Que fora de contexto Para intimidar alguém Para manipular alguém Quando na verdade A palavra de Deus Este livro sagrado É utilizado como um exemplo Para utilizar o exemplo De Cristo Na nossa realidade Não é utilizado Não é utilizado Cristo Ele veio para Passar o amor Ele morreu por nós Segundo a Bíblia Segundo a religião E esse amor Essa caridade Essa paz Que Cristo passa Que Cristo ensina Através da palavra da Bíblia Com os textos passados Não é seguido É utilizado como forma De manipulação Quando na verdade Deveria ser Para auxiliar No religare É uma religião Religar ao sagrado Ao divino E isso não tem sido feito Em muitos locais Eu admiro Aquele pastor Que dentro da sua igreja Pequena Ele recebe O dízimo dele Recebe a coisa E pega Meus irmãos Olha Foi tanto para a água Foi tanto para a luz Sobrou esse valor aqui Tiramos tanto para a casa pastoral E agora vamos fazer Uma compra de cesta básica Para fazer a doação Para uma pessoa Esse cara tem o meu respeito É impossível Eu dizer Pastor Você está errado Não Ele está certo Cultuando de uma forma digna Auxiliando pessoas Da forma que Cristo vem Cristo repartiu o pão Ele está fazendo isso Cristo deu a palavra Ele está passando a palavra de Deus Ele tem o meu respeito Diferente de alguns grandes pastores Que simplesmente Agregam bens para si E continuam tirando Casas de pessoas Saiu reportagem de pessoas Lúcio Que estavam com nome no SPC Porque não foi H1 dízimo Você tem noção disso? Eu vi muita reportagem Dessa natureza Gente que perdeu casa Fez empréstimo Pessoas carentes Se deixam manipular Desculpa Lúcio Por favor Não É complicado Essa situação Mas assim A única coisa que Eu acredito Que todo mundo quer É o respeito Respeite a minha religião Você quer fazer piada Faça Mas não vai achar Onde eu fazer piada Da sua Eu tenho um amigo meu José Henrique Ele é evangélico Ele é presbítero Da Assembleia de Deus Aqui em Goiânia Ele é amigo de infância E eu faço muita piada Com ele Com relação ao culto dele Com relação à religião dele E ele dá risada Porque ele fala Olha Deus não é mal humorado Jesus não é mal humorado A questão que você falou De Pegar O isolamento de texto Se a gente for trabalhar Com isolamento de texto Os 10 mandamentos Diz Não matarás Não matarás O que? Nada Você não vai matar Nem mosquito da dengue Então não é bem assim A gente precisa ter A racionalidade A coerência De entender as coisas A gente não pode isolar Eu sempre falo Quando a pessoa fala assim Ah, Jesus nunca Invocou os mortos Aí eu falo Daquela transfiguração No monte Onde Jesus sobe No monte Leva Pedro, Tiago e João Com ele Ele sobe lá no monte E fala com Elias e Moisés Pedro até fala Não convém que façamos aqui Um templo para Elias E outro para Moisés O que é isso? É mágica do David Blaine? Não, é invocação Ele invocou o espírito de alguém Que já morreu Então não é bem assim Eu também não vou entrar Também nesse processo teológico Porque aí já vamos sair do tema Mas assim A pessoa Eu acho que ela Antes dela procurar Um caminho na igreja evangélica Nesse movimento carismático Em qualquer outro culto Ele deve Primeiro se encontrar Dentro dele mesmo Ele reconhecer as falhas dele Eu tenho pessoas Que estão em trabalho comigo Que eu falava Qual que é o problema? Ah, o problema é assim Assim, assim, assado Daí a gente leva a entidade e fala Ah, mas ela fez isso Ele fez isso Ele estava assim Ele tem que fazer isso Ele tem que mudar nisso Daí eu falo com a pessoa Geralmente Tem ali A mãe A esposa O marido do lado Fala Olha, a entidade disse isso E disse isso Não, não é não Aí o pai A mãe Fala É assim Ou seja Não quer passar pela reforma Dói, né? Entende? Dói Dói Eu sei o tanto que dói Fazer uma reforma interior Né? Então, assim E eu estou te dizendo assim Eu estou passando agora Por um processo de reforma interior E não é fácil Não, não Se fosse fácil Todo mundo fazia É muito difícil você reconhecer Que você é doente Está errado Está falando merda É muito difícil Verdade Sabe? Então, assim Eu acho que as pessoas Deveriam procurar Primeiro se encontrar Quando ela se encontra Metade do problema Da vida dela Está resolvido Sem auxílio da espiritualidade Sem a espiritualidade Ter que trabalhar Falando a grosso modo Tomou vergonha na cara E vai querer melhorar Exatamente Eu vejo aquele meme Que o pessoal posta Do demônio Falando assim Estou só esperando você errar E falar que a culpa é minha É mais ou menos aquilo É verdade E o que a pessoa Que sai da Umbanda E do Candomblé de formando Faz exatamente isso Eu fui incompetente Mas eu vou culpar o culto A religião Eu fui Estúpido Comigo mesmo Mas a culpa É da entidade É da divindade Isso é horrível Isso é horrível É Deslocamento de culpa Processo psicológico Que muita gente utiliza Para tentar se sentir bem Consigo mesmo Só que isso não funciona É como você bem falou Uma anestesia Um ópio Exatamente Você começa a culpar Todo mundo Pelo seu fracasso profissional Você acha que o fulano Está jogando trabalho Contra você Que o ciclano Está mandando magia negra Contra você Mas na verdade O problema é você Que é preguiçoso Que não está disposto A trabalhar Sabe O mundo É culpado Pela minha O meu relacionamento Amoroso Que não deu certo A culpa é sua De não saber Dar amor De não ser fiel Né É isso que eu digo Sim Então assim Eu vejo que o tempo Vai passando E a gente vai Acha que sabe muito E a gente vai amadurecendo Mais e mais E vai melhorando E a gente vai tendo visão De coisas que resolvem Se resolvem por si só Sem trabalhos de umbanda Sem trabalhos de candomblé É verdade Bom Meus irmãos Vocês que estão ouvindo O programa até agora Deixo com vocês o seguinte Vocês gostam Vocês gostaram Do que foi falado aqui Deixem sugestões Para próximos programas Aqui nos comentários Do youtube Deem a opinião de vocês Porque a opinião de vocês Sendo ela positiva Ou negativa De uma forma respeitosa Ela agrega conteúdo Para que nós possamos Vire a falar mais a respeito Nós abordamos esse tema hoje Com base no que nós vemos Infelizmente nos jornais diariamente Tá ok meus irmãos Eu Conto muito Com a ajuda de vocês Para os meus estudos Porque os meus estudos Eles Refletem aqui no canal E juntamente Esse conhecimento Auxilia outras consciências E a minha também Lúcio Você Quer deixar os seus contatos Para quem quiser Fazer um trabalho com você Como é que faz Para entrar em contato contigo Bom O pessoal Para entrar em contato Comigo Para Uma avaliação Porque trabalhos A distância Existem muitos Mas existem trabalhos Que não se faz A distância Para quem quiser Entrar em contato Comigo É só procurar Lúcio Henrique Paixão No Facebook Vai lá e adiciona Mas por favor Não entre com Facebook Falso Fake Se você está usando Um fake Se você acabou de fazer Se você não tem foto No seu Facebook Se você não conversar Comigo Através de mensagem Eu não vou adicionar Eu não adiciono Fake Tá Por que? Olha só João O que está acontecendo Bastante O fake entra E cria situações Aí fica Aquela conversa Fica ali Ele vai fazendo Pergunta E aí dentro Daquela caixinha De diálogo Vai ficando a conversa Depois ele apaga Uma conversa Outra e outra E publica Como se a gente Tivesse falado aquilo É Tira Distorce o que foi falado Né Então A nossa preocupação Com o fake É justamente essa Porque há uma grande Necessidade de muita gente De denegrir O trabalho meu O trabalho do João O trabalho do Fernando Henrique O trabalho do Rafael O trabalho do Erailson Gratuitamente Simplesmente Porque não concordam Com a nossa ideia De que a Umbanda é livre A Umbanda deixa você pensar Você não é obrigado A assentar santo Não existe briga de santo Na sua cabeça Então É por isso Por esse motivo Por essas declarações Que o pessoal Sempre está tentando Denegrir a gente Então se você quer Um trabalho com a gente A distância Facebook é Lúcio Henrique Paixão O Lúcio Henrique Silva É o meu Facebook Particular Da minha família Lá eu não falo de religião E não adiciono ninguém Da religião Tá É só me procurar aí Ok Meus irmãos Agradeço a todos vocês Não esqueçam de deixar O seu like Compartilhem esse vídeo Ajudem esse trabalho A crescer Tá ok Fiquem na paz Muito axé E até o nosso próximo programa E até o nosso próximo programa E até o nosso próximo programa